A chapada de balinha de um beijo que laçava É um burro da sagrada Laçava, laçava, laçava É um burro da sagrada A chapada de balinha de um beijo que laçava E aí Vamos lá. 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 Não é tão ruim, você sabe? Eu quero tentar e ter 160cm de novo novamente no sábado ou no friday, eu não me lembro exatamente mas eu quero tentar novamente com a melhor forma e então eu posso construir de novo porque eu não quero apenas aumentar o peso mas sim, a deadlifts eu fiz um bento-over-ros, não fiz muito um bento-over-ros um lat pull-downs, só para realmente a burn-on os lats eu fiz um bento-over-ros e fiz um barbell-curls e que foi praticamente isso eu não recordei um set de bicep-curls porque eu fiz um mais mas sim, aparte de nada, eu vou fazer eu vou fazer um legs amanhã, eu vou fazer um legs amanhã porque eu não sei o que é 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 o que é? Eu acho que é porque eu tenho que estou mais forte e eu vou fazer um eu vou fazer um se o que é o que é o que é o que é o que é? eu vou fazer um 10 para 3 sets de 3 mas se o que é o que é o que é? eu vou fazer um 130 eu vou fazer um pouco mais eu vou fazer um monte de calores para construir músculo eu só vou fazer um pouco mais a 1000 para usar de somente para usar de somente mas sim, eu vou fazer um até amanhã And I'll see you then.